Amigos, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu passar a imagem aqui Nós estamos chegando aqui no evento, né? A organização do Tomato Filipe Mas deixa eu começar aqui com o assunto Daqui a pouco, daqui a pouco todos os detalhes sobre o crime que aconteceu Na cidade de Pabuçu Um homem foi bom, com seis filhos, e o outro ficou ferido Daqui a pouco, um detalhe Por enquanto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa Olha só, o bloco, bota pra quebrar Aqui, então, cai aqui na residência do Tomato Filipe O joelho do joelho, o pegueira do joelho Saúde Saúde A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL